Ainda estou aqui, pessoal, seguindo uma fêmea de cervo do rabo branco. Outra! Tem um grupo. Um macho. Vocês estão vendo isso? Um macho. Posso ser atacado agora. Está vendo o chifre dele? É um chifre aveludado. Esse chifre vai crescer, né? Porque em agosto é a época do acasalamento. Depois que os chifres estiverem grandes, o veludo vai cair. E aí? Não consigo me proteger. E aí? Olha lá! Confesso que estou com medo. Confesso que estou com medo. E quando esse chifre estiver pronto, esse veludo vai cair. E... Daí se vai ficar a galhada. Vai ser a época das brigas, né? E por fim, se essa galhada cai. O filhote deve estar por aqui. Não acreditável. Não acreditável. Ok. Vamos seguir o macho, então. Ele aparentou ser um animal que não tem medo. Mas eu tenho muito medo. Muito medo não, mas... A casca bem enfiada desses animais. E o chifre, por mais que esteja veludado, dói também. Outro macho. Esse já é um adulto. Mais desenvolvido. Acho que tem um filhote ali. É um vale dos servos aqui. Não pode ter nenhum por trás de mim, porque senão eu tô fugido. Olha, tem um filhote ali no chão. Olha, tem um filhote ali no chão. Olha, tem um filhote ali no chão. Tchau, tchau.